Você está gostando? Olha o peixe pulou! Eu peguei na câmera! É especial para o vovô Pedro. O peixe pulou, você viu? Eu vi. Você viu o Nicole? Bem na hora que eu estava filmando, acho que ele estava sabendo. Fala oi. Está me remando bem, hein? Oi. Vai passar debaixo da ponte? Vai um pouco para lá que eu pego vocês. Dá para passar aí? Não, né? Passa onde? Aqui embaixo. Vai, vamos ver se pula outro peixe. Está filmando? Estou. Oi. Peguei o peixe na câmera. Pegou? Peguei. Não vai, Nicole. Vamos ver se a gente está me remando. Vai, quero ver. Muito bem. Uou! Com emoção. Vocês estão dando volta? Vamos lá para a mamãezinha um pouco. Passar debaixo da ponte, hein? Vai, Nicole. Ajuda, papai. Vai. Estira uma foto, gato. E aí, gente. Tchau. 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 Tchau.